Esticado. Calma, ela volta. Ela tem que fazer a volta? Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Vai a janela. Se ficar esticada, ela vai ser artigo. Não precisa ficar esticada. Muito forte, mano. Não, vai, vai. Não, pode começar a qualquer lugar, né? Pode. Pode começar a qualquer lugar. É, pode começar a qualquer lugar. Vai, vai. Não abaixa muito. Vai, vai ali. Abaixa um pouquinho que ela vai. Respira fundo. Não entorta a lona. Isso, galera. Não abaixa muito, não. Isso, isso, isso. Isso, isso. Calma, calma. Abaixa muito a lona. Vocês viram na hora que deu uma dobrada na lona como é que ela dispara? Fica esticada. Fica esticada. Não abaixa junto ou sobe junto. Dica, deixa esticada. Não abaixa muito, não. Está subindo. Calma, 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 calma. Está muito rápido, está muito rápido. Estive só essa ponta. Aqui, aqui, aqui. Então vocês tem que subir lá, tem que abaixar a ponta. Não, vocês esquilam. Agora, para, para. Egg, egg. Ele sobe e aqui não pode subir. Vai, vai, vai. Não, menino, tem que ir para separar. Abaixa o celular, controla o seu canto. Segura esticada. Calma, calma, calma. Estica. Estica. Não abaixa não. Não abaixa não. Deixa ela esticada. Calma, devagar. Deixa ela esticada, esticada. Isso, olha só. Aí, calma, calma. Vai, no buraco. Vai. Agora, calma, calma. Ele tem que mexer lá. Egg aí. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vocês já ganharam o meu tag. Ok? Cada aluno que eu vou seguir 50 pontos a mais. Meu perturso fica no mesmo lugar. Gente, só mudou a bolinha. A nossa técnica é a mesma. Vamos lá. Solta. Cada aluno que eu conseguir é 50 pontos. Solta, solta. Vai lá. Gente, tranquilo. Calma, calma. Tranquilo, tranquilo. Isso. Para lá, para lá, para lá. Calma, estica. Boa, boa, boa. Começa aí agora. Não, pode ser lá. Começa aí. Vai. Aí, devagar. Aí, ó. Sempre retinho. Estica, estica. Isso. Calma, calma. Calma, calma, cima. Calma, calma, cimنا. Calma, noWeelador ney. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cléber, solta aqui. Cléber, solta aqui. Cléber, solta. Já foi. Isso. Fica esticado. Isso, isso. Isso, esticado, não parece? Calma, calma. Calma, calma. Calma. Isso, isso, isso. Perfeito. Devagar, vamos lá devagar Calma, calma, calma Desce comigo isso Aí só você agora lá Calma, a gente levanta aqui, calma É só cair, é só cair 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 Se o que eu fosse pegar a bolinha pra mim É, eu só não te esqueci